Galera, no começo do vídeo eu quero mandar um salve aqui para o Ninja Dark e mandar um salve aqui para o LC Gameplay. E é só isso galera do salve que eu queria mandar. Calma, calma. Tá pronto você? Calmado, vai. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Já tem o nome feito pra mim, galera, vai. Deu uma travada, dois, três. Salve galera, beleza? Aqui que tá falando ao chão. Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Roblox. Hoje o Roblox não, é aqui no Discord. Galera, do que eu já peço para vocês entrarem aqui no YouTube do Discord, o link vai estar aí na descrição. E entra aí para nós zoar e jogar junto. Estou aqui com o LC Gameplay. Não é LC não, meu Deus. É Thomas. Galera, não vai aqui no servidor do Godenot pedir ser fake dele. É o Hater, é o Hater, é o Hater, é o Hater, é o Hater dele. Mano, olha, olha o meu, eu já vou mudar meu nome aqui. Deixa eu ver a configuração. Mano, tem que, quando eu começo a gravar e fica o, o Discord fica um pouco FPS. Não sei se eu vou escrever Hater certo, mas acho que é assim. Tá gravando mesmo? Hater, é velho. Ô louca, eu vi vantagem. Hater do Godenot. Deixa eu ver, deixa eu sair daqui. Toma. Atalho. Ô, na moral, você vai rachar o bico com o meu nome, velho. Pera aí então. Não, tem que dar, isso não tem que dar. Eu botei o meu nome errado, botei errado, até Hater. Ah, mano, não sei como é que eu escrevo Hater, eu não sei. Como é que eu escrevo Hater? Assim ó, pera aí. Só letra, só letra, só letra, eu sou burro, velho. Igual, mas fácil. Ah, mano, vai ser Hater assim mesmo, Hater do Godenot. Ah, tem que brincar assim de novo. Aí, vai ser Hater do Godenot. Aí, agora vamos lá no Cerro do Godenot. Mano, no Cerro do Godenot, tem 5 mil membros. Não multa não, vou chegar aqui assim. E aí, negada. Deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa. Vamos ver se alguém xinga nós, viado. Eu mandei só um E aí, negada. O cara botou nós. Ah, não dá pra mudar o nome de novo não. Pera aí. Vou ensinar algum segundo aqui que vai dar. Vai dar. Essa aqui é o que odeia. Sempre aqui. Oh, mano, você escreveu. Que o deu Godenot. Mano, tem um cara ali que me conhece. Fala, e aí, este é o Noob. Um salve para o Creeper Boy. Que o deu. Mano, ainda escreve em HATER Ô Zé, que eu vou chegar com meu nome lá e vou ver, nossa é uma merda Ô viado Errado Olá, meu Eu te escrevi o nome em HATER7 Puxa Podia ser o tipo de turbo, Zé Aí a gente vai poder ficar mudando a terra aqui, viado Opa Deixa eu tentar mudar o nome aqui de novo Tag É quem You are Não sei o que é Ah, o ZB Discord Tag Sei lá, o que esse cara tá falando Mano Mano, mas eu Ah, mas eu Mano, eu não sei o que é Eu te escrevi em HATER7 Mano, agora eu vou falar aqui Goldenote Goldenote É uma merda Meu Goldenote é uma merda Por enquanto que eu não posso mudar meu nome do seu vídeo, viu Mano, acho que ninguém vai falar nada, velho Esse cara Que bom, pô Do jeito que essas bichas é, vai rápido, cara Viu que eu ia me alucastamentar? Onde é que veio? Mano, o cara é seu melhor que tu Não sei se você falou comigo Fake do Goldenote Meu nome é Hate do Goldenote Falei que O canal Do Goldenote É uma merda É uma merda Não, no lugar Do merda Aqui Cê vem aqui loneliness Ai você bota Boop Olha lá que bosto Yeah KKKKK Mano, peraí Nao, Eu gosto do canal do Goldenote Esse vídeo só os zonas, Rezende ilha eu não uso Mano, galera lembrando que o canal da ANC vai tá aí na descrição, eu vou dar uma passadinha lá, igual a vocês. Mano, alguns caras falam, olá, o chão é pior que tu, pode pá. Onde é que cê tá, no YouTube que cê tá no canal de, eu tô no grupo do Guadalaj, canal de merda, cê é louco. E se eu falar que é trollagem, se os caras não acreditavam, eu falava que eu só tô gravando. Galera, eu não quero triota, eu não quero triota, pra quem pensa no canal. Mostra o canal do Guadalaj, nunca nem vi, nunca nem vi. Cê vai dar uma merda. Mas é pior que alguns caras tão falando, mas tá ligado, Chelsea, o canal é pior. não, é namorado, mas quem te perguntou, caralho. Ô mano, não quer dar pra mudar meu nome, mas que bosta. canal bosta do... Ah mano, vou dar cacete. Cacete, ah, deixa eu ver. Essa foi de palestra de graça. Mano, o Creeperboy, ele é meu inscrito, uai. Mudou meu nome. Eu já vi ele nos comentários. Ah, velho. Ah, velho. Tô aqui, canal... De... Merda. Mano, eu não sei mais o que falar mais nesse chat. Tão no chefe geral? Tão no chefe geral de lá, deixa eu ver. É, eu tô no bate-papo. Eita, do Godenod. GD, GD. GD, bate-papo. E aí, uxi. Esse cara falou, é seu, né? E aí, beleza. Uxi. Vocês... Tão louco? Quem é esse? Godenod. Mano, cadê você? Você é qual aqui? Sim, cara. Olha aí, só... Só mais um pouco o que eu falei, meu Deus, cara. Mano, tem um moderador aqui. Tem um moderador aqui. Rapaz. Só imagina. Só imagina o chefe sendo banido. O canal do Rodrigo Adelante é o ShellGamer. Mano, quem é o ShellGamer? Oxe. Você tá louco? Tá doidão. O cara falou que foi o meu canal é uma porcaria. É uma porcaria. É uma porcaria. É uma porcaria. Mano, acho que se... É uma porcaria que dá pra mudar meu nome daí. Mano, eu acho que sim. Ah, quem sabe? Eu vou zoar... Eu vou zoar com esse nome nenhum. Quer ver? É... Eu meti quase ninguém mais. Respondendo aqui. É, galera. Essa foi a trollagem aqui. Não sei se foi uma trollagem, mas... Olha lá. Não adianta mentir. Eu tô no teu grupo. Retiro. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Passa no canal da LC. E é nóis. Valeu. Falou e fui. Então tchau aí, LC. Que cara merda, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.